É isso aí, faltando pouco menos de duas semanas para a Expo Agro, a maior festa do interior de Minas Gerais, o Parque de Exposições vai tomando a cara aí da feira. Eu estou aqui com o presidente da União Ruralista, Marcelo Teixeira, que vai falar pra gente sobre esses preparativos aí pra receber a sua segunda Expo Agro aí como presidente, né Marcelo? Como é que estão os preparativos? Esse ano cheio de novidade, a Expo Agro, né? Já na sua 52ª edição. Isso aí, a gente já está na reta final aí de preparativos aqui no Parque de Exposições. Muita novidade, a gente todo ano quer trazer uma novidade. Ano passado já mudaram algumas coisas e esse ano a gente está trazendo aí outras novidades. Aqui atrás vai estar o parquinho de diversões, né? Onde era a arena de shows no ano passado. Esse ano a área de shows vai ser em separado, também com uma grande estrutura. Vai ter muita novidade. A Feira da Agricultura Familiar, o segundo da Griminas, né? Que é aquela feira tradicional que tem em Belo Horizonte. Vai ter novamente aqui em Valadares, a partir de quarta-feira, do dia 12. A fazendinha da SEMA, em parceria com a Ematé e com a União Ruralista, que vai ter grandes novidades. Tem uma horta lá que está maravilhosa. E vai ter outras novidades também. Eu até acredito que seja um dos pontos fortes aí do nosso evento. Vai ser um ponto de visitação muito esperado. Então, tem muita novidade. Quem estiver querendo vir para curtir, para ver o que é um pouquinho do agronegócio aqui na nossa cidade, vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho que o produtor rural faz lá da porteira para dentro, aqui no nosso parque de exposições. As feiras de animais, várias exposições ranqueadas, as inscrições a todo vapor. Então, se Deus quiser, a gente vai superar do ano passado e vamos fazer um grande evento. Inclusive, o rodeio que estava suspenso, esse ano, tem rodeio de volta. Eu deixei para falar do rodeio em separado aqui. É uma grande novidade. Já tem mais aí, nem sei quanto tempo, mas no mínimo uns cinco anos que não tem rodeio. E é uma grande atração desse primeiro final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, com prova de laço também, que é uma novidade aqui na região. No segundo final de semana, partindo aí nas provas de equestos, vai ter o Tim Penning também, o Ranchorte. Então, vai ter grandes atrações aí que vão trazer a família aqui para dentro do parque, que vai ter oportunidade da família vir, frequentar aí, né? E quem não quiser ir para os shows, né? Pode vir visitar. A gente fez essa separação para esse ano. Então, vai ser... A gente espera que a população, né? Essa festa é de Valadares, é da região. A gente só promove ela, mas a gente espera que todo mundo compre essa ideia e que venha aqui se divertir e conhecer um pouco do agronegócio. É uma festa que movimenta muito a economia na região, né, Marcelo? São gerados muitos empregos aqui? Sem dúvida. A gente especula-se que gere entre empregos diretos e indiretos em torno de 5 mil. Desde a montagem aqui, já tem uma movimentação intensa aqui no parque, já das montagens das estruturas, dos bares. Então, como eu falei, é uma festa que a gente promove, mas que é uma festa para toda a região. A gente já tem notícia que a rede hoteleira já está bem ocupada aí, comércio aquecido. Então, a gente fica muito satisfeito de estar contribuindo aí para o movimento da economia da nossa cidade e região. Lembra aí, quando que começa, então, a Expo Agro? Começa dia 7 e vai até o dia 16 de julho. Venha para cá, a Expo Agro já vai começar.